O curso Masterclass é um curso completo de psicologia para concursos públicos. Estamos falando de um programa completo de estudos para você estudar entre duas ou três horas líquidas por dia, de muita teoria, além de um completo guia de questões. Será certamente a sua dose diária de preparação para os grandes concursos públicos que vão abrir em 2019. Nós selecionamos os principais conteúdos que caem geralmente nos concursos na área da psicologia para trabalharmos de forma bastante didática e bastante objetiva. Você vai estudar psicologia organizacional, psicologia clínica, hospitalar, psicologia da saúde, psicologia do trânsito, psicologia do esporte, análise institucional, psicodinâmica do trabalho. Lembre-se que as aulas começam do primeiro módulo agora em dezembro. E que além disso, a natureza não dá saltos. Por isso, você precisa estudar antes da abertura do seu edital. Eu tenho certeza que os nossos alunos vão estar muito bem preparados para os grandes editais de 2019. E você, vai esperar o edital abrir?